Hello! Bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo! Dessa vez a gente vai começar uma nova série aqui no canal. A gente vai começar Papers, Please! É um canal... Todo mundo já viu esse jogo por aí, mas se você não conhece, se liga. Você é um funcionário da alfândega de Arstoska, eu acho. Vamos ver história, modo história. Eu vou começar um novo dia e nós vamos ver aqui. Congratulações! A loteria de outubro foi concluída. Seu nome foi selecionado. Loteria do Trabalho, outubro de 1982. Basicamente, a gente faz parte de um país socialista ou comunista, que quer que seja, e a gente acabou de ser selecionado para trabalhar em algum lugar. Vamos ver. Compareça ao Ministério da Admissão no posto da fronteira de Grastin para a relocalação imediata. Eu não sei ler, desculpa. Tenho problemas com leitura. Vamos lá. Um apartamento será providenciado para você e sua família em Grastin Leste. Vambora. Arstoska. Glória a Arstoska. Vambora. Vamos. Posto de fronteira de Grastin finalmente aberto. Famílias serão reunidas. Andar até o posto. Ai, ai. Então, basicamente, a gente tem que ver quem pode entrar e quem não pode entrar no país. de Arstoska. 23 de novembro de 1982. Ai, a gente tem sempre uma instrução aqui no começo. Min inspetor, bem-vindo a sua nova posição no posto de fronteira de Grastin. Carimbe o visto de passaporte e devolva o documento ao aplicante. A entrada é permitida apenas aos cidadões de Arstoska. Recuse todos os estrangeiros. Ok. Estrangeiro não pode. Glória a Arstoska. Arstoska. Comentei mais página aqui. Fica atento à nacionalidade do passaporte. Então, eu tenho que olhar se é de Arstoska. Cabine do inspetor. Agrade. Balcão. Livro de regras. Ah, eu tenho um livro de regras aqui. Muito bem. Bom, regras básicas. Aplicante deve ter um passaporte. Somente nativos de Arstoska são permitidos. Ok. Aqui temos um monte de regiões e tudo mais. Boletim, data, vambora. Posto, ok. Vambora. Isso aqui. Joga aqui. Tranquilo. E vamos deixar o esquema aqui. Basicamente, eu tenho que dar recusado ou aprovado, dependendo do que o passaporte mostra. Então, a gente vem aqui e clica próximo. Vambora. Quem chega aqui. Vamos abrir aqui. Boa. Documentos, por favor. Enfim, posso voltar para casa. Ok. Estamos falando com o Tutskan. Ele é de Arstoska, Grestin Leste, masculino. Beleza. Pode vir entrar. Entrou. Tchau. Pode pegar seu passaporte e volta. Ok. Glórias, Toska. Obrigado. Próximo. Vamos ver quem é o próximo aqui. Documentos, por favor. Este posto é menor do que eu esperava. Ele é de Impor. Ok. Ele não é de Arstoska. Eu não sei. Impor. Ah. Ok. Maravilha. Eu acho que isso não é Arstoska. Então, recusado. Tchau. Só entram Arstoskanos. Próximo. Impor. Arstoska é só esse passaporte verde aqui. Vamos ver. Não é de Arstoska novamente. É de República. Tchau. Vai embora. Vai embora. Próximo. Arstoska dá as boas-vindas. Inacreditável vá para o inferno. Ah. Próximo. Ok. Distritos de Arstoska. Cidades emissoras. Esse é Arstoska. Ele é de Orvec Vonor. Masculino. Ok. A validade é de 1984. Hoje a gente está em 82. Está tranquilo. Então, passaporte. Vamos ver aqui. Orsha Vonor. Orsha Vonor. Ok. Aprovado. Carlin. Boa. Seja bem-vindo. Próximo. Vamos embora. Quem mais? Quem é você? Documentos. Foi um erro abrir esse posto. Hã? Ah. Próximo. Vamos embora. Então, a gente está aqui. Maravilha. Documentos, por favor. Arstoscano. Paradisna. Paradisna é uma cidade emissora. 84. Está válido. Aprovado. Seja bem-vindo, rapaz. Vai embora. Glória e Arstoska. A entrada não é garantida. Próximo. Vamos ver aqui. Quem é você? Documentos, por favor. Você não é Arstoscano. Você é de Colequia. Colequia não está aprovado a entrar. Tchau. Vai embora para aqui. Vai. Próximo. Próximo. Bora. Quem mais? Então, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente ganha dinheiro no final do dia. Outro Arstoscano aqui. Arstosca. Passaporte está válido. Masculino. Parasilina. Aprovado. Vamos embora. Glória e Arstosca. Próximo. Então, é bom deixar esse manual aqui para a gente ficar esperto. Papers. Masculino. Está válido. Arstosca. Aprovado. Grastin last. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Passa, passa, passa. Próximo. Vamos ver aqui. Documentos, por favor. Próximo. Ok. Grastin last. 83. Está válido. Aprovado. Parece que acabou o dia. Chegamos no final. Glória e Arstosca. Passou. Terminamos aqui o primeiro dia. Maravilha. Vamos ver quanto a gente saiu bem nesse primeiro dia aqui. Gerencie suas despesas marcando os círculos abaixo. Economias, 30. Salário, 10. Ganhamos 50. Acho que eu ganho 5 para cada um que eu deixo passar certo, né? Porque eu posso errar também. Eu posso carimbar um passaporte que esteja válido ou não esteja mais válido, vencido, etc. Aluguel custa menos 20. Comida, 20. Aquecimento, 10. Vai sobrar 30? Quem precisa de comida? Tá bom, vai. Vamos deixar eles comerem nesse primeiro dia. Então nós temos aqui esposa, filho, sogra e tio. Todos estão bem. Vamos dormir. Próximo a gente vai continuar aqui com o nosso negócio. Posto de controle de Gresting é um sucesso. Restrições de entrada diminuirão. Estrangeiros serão admitidos. Analistas animados. Prevém aumento no comércio e na cooperação. Ok. Andar até o posto. Vamos lá. 24 de novembro de 1982. Vamos ver. Ok. Arstostkan. Inspetor. A partir de hoje é permitida a entrada de estrangeiros com passaportes válidos. O equipamento de inspeção foi instalado em sua cabine. Busque discrepâncias nas informações do passaporte. Recuse aplicantes com informações consistentes. Continua. Modo de inspeção. Para entrar no modo de inspeção, aperta o botão vermelho em sua mesa. Desse modo, aponte duas informações discrepantes para acessar mais opções. Então é esse botão aqui? Eu acho que é. Aponte discrepâncias. Ah, ok. Maravilha. Ok. Regras e regulamento. Esse ponto obedece as regras e regulamento do Ministério de Anistão. Estude o livro de regras com cautela. Grora Astostkan. Então eu tenho que clicar em alguma coisa. Clico na data. Ele mostra que a data está vencida. Eu tenho que realmente mostrar qual é o problema. Ok. Vamos embora. Deixa aqui. Abre o posto. Próximo. Vamos embora. Vamos lá, meu senhor. O que você quer? Documentos. Você é de Obristão. Vamos dar uma olhada aqui. Mapa regional de Obristão. Cidades. Que nascimento. Está válido. Masculino. A foto parece você. Marjros. Ok. Você pode entrar, rapaz. Aprovado. Seja bem-vindo. Não caso problemas. Ok. Próximo. Vamos embora. Vamos ver aqui. Volta um pouquinho. Esse passaporte. Deixa eu ver a capa. Verde. É de Antegria. Sei lá. Eu não estou achando. Cadê o seu passaporte, filho? Aqui. Achei. Perdiz. Perdiz. Validade. Não está válido. Não está válido. 2 de novembro. Tá. Então, não está válido. Não está válido. Discrepância detectada. Questionar. Você não pode entrar com o documento vencido. O quê? Isso é um erro. Acabei de renovar. Ok. Você está recusado. Tchau, meu filho. Vai para casa. Próximo. Ok. Vamos voltar aqui. Mapa regional. Assim a gente já clica no... Documentos, por favor. Arsutostga. Está válido. Arsutostga pode entrar. Aprovado. Go. Vamos embora. Próximo. Vamos embora. O que aconteceu? Cidade inválida. Droga. Droga. Ok. Droga. Eu tinha que ter visto a cidade. Ok. Está válido. Masculino. É a cara da foto. Tem que prestar atenção nessas coisas. Deixei passar o cara que não devia. Próximo. Bora. O que você quer aí? Documentos. Você é de Colequia. Vamos ver. Colequia. Cadê Colequia? Aqui. Grastin Oeste. Maravilha. Masculino. Está válido. A foto é você mesmo. Aprovado. Tchau, meu filho. Vai com calma. Próximo. Ok. Volto para o mapa. Mapa regional. Ok. Olá, bonitão. Você parece entediado. Venha visitar para a diversão. O que é isso aqui? Tentação Violeta. Ok. Muito bem. Todas as suas fantasias. Não. Muito obrigado, minha filha. Toma de volta. Toma isso aqui de volta. Não quer? Ok. Ars Tosca. Feminino. A foto é igual. Parasidna. É isso. Parasidna. Pode entrar. Pode entrar. Até mais. Não vou lá. Pode ir lá. Leva embora. Não, não, não. Não, não. Ok. Próximo. Mapa regional. Vamos voltar aqui. Você sempre vem. Gordinho. O que é, gordinho? Você é de onde? Você é de Impor. Impor. Hai Han. Hai Han. Está válido. Você é masculino. Oh. O que aconteceu? O que aconteceu? Outra faca aqui em cima. O que é isso? Eita, nós. Jogaram uma bomba. Nossa. Não. Você pode entrar. Droga. Eu não consegui fazer o dele. O dia foi finalizado mais cedo por conta de um atentado terrorista. O progresso é salvo no início de cada dia. Então, 30, 25. Ninguém precisa comer nessa. Ninguém precisa comer. A gente tem que economizar um pouquinho de dinheiro. Ninguém vai comer. Ninguém vai comer. Não precisa comer. Terroristas atacam o Grastin. Agitadores de colequianos são suspeitos. Segurança máxima no posto de controle. Mais guardas, mais cuidado. Ok. Vamos embora. 25 de novembro de 1982. Tem mais guardas mesmo aqui. A entrada de imigrantes foi regulamentada. Todos os estrangeiros devem apresentar um bilhete de acesso válido. Verifica as informações antes de carimbar o visto e devolver os documentos ao aplicante. Glória e as tosca. Para recusar documentos. Clique na mesa. Tá bom? Faz aqui. Clica no livro de regras. É isso? Regras básicas. Todos devem ter bilhete de acesso. Faz tipo assim. Assim. Ok. Não há relação no momento. Mas acho que é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Cabine inspetor. Vambora. Joga isso aqui aqui. Próximo. Tem que ter um bilhete. Tem que ter um bilhete aqui de acesso. Vamos lá. Olá. Tudo bem? Documentos. Você é de onde? Você é de Antagra. Tudo bem com você? Glória. Glória. Check. Check. Você tem a foto. Feminino. Ok. Você tem o bilhete? Desculpa. Quase esqueci. Válido até 25. Válido até hoje. Maravilha. Aprovado. E tchau, minha filha. Vai com Deus. Próximo. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o mapa regional. Ok. Documentos, por favor. 25. Feminino. Boston. Boston. Você é de Boston? Você é de Boston. República. Boston. É isso mesmo. Feminino. Boston. Você não tem. Cadê? Opa. Cadê? Vamos voltar aqui. Regras básicas. Você não tem. Todos os estrangeiros têm que ter o bilhete. Vamos questionar. Onde está o seu bilhete? Desculpa, está aqui. Ah, filha da mãe. Estava tentando me enganar. Ok. Eu podia ter aprovado, então. Lá tinha o bilhete. Foi. Tchau. Vai embora. Não causa problemas. Próximo. Vamos lá. Volto aqui para o mapa regional. Ok. Vamos tentar não fazer problemas aqui. Oi, você. te faz feliz a qualquer hora. Meu Deus. O que é isso, minha filha? Fica com isso. Ok. O bilhete está correto. Vamos ver. Você é de impor. Impor. Enco. Enquio. Ok. Está válido. Feminino. A foto parece você. Vamos aprovar. E tchau, minha filha. Vai com Deus. Vem a tentação. Pergunte por Ava. Tentação violeta. Vamos lá. Próximo. Vamos ver. documentos, por favor. Ok. Você é de? Que lugar que você é? Você tem um bilhete que está válido. 6 do 12. Está válido. Você tem um passaporte válido. Feminino. Parece com você na foto. Ok. Você é de Glorian Real. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada em República. Glorian Real. Ok. Está tudo certo. Aprovado. E cadê o seu bilhete? Devolve. Tchau. Vamos ao próximo. Próximo. Vamos voltar aqui. Oh, droga. O que aconteceu? Bilhete e data inválida. Ah, fuck. Tem que ser a data do dia. Ok. Tem que ser a data do dia, então. Vamos ver aqui. Você é de Colequia, Yurcópolis. Yurcópolis. Está válido. Sua foto é parecida. Masculino. Vamos olhar aqui a data, então. 25 do 11. Então, agora sim. Está aprovado. Eu não sabia que tinha que ser a data do dia. Eu achava que podia ser válido até tal data. Vamos lá. Próximo. Ok. Agora estou ficando cada vez mais tenso, porque eu já errei uma vez. Vamos ver se eu consigo não errar mais nessa case. Foto igual. Glorian. Você é de Antagria. Antegria. Glorian. Vamos ver o seu bilhete. A data está incorreta. Discrepância com a data. Ok. Questionar. Você não pode entrar hoje. Ah, é? É. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, negado, seu otário. Negado. Negado. Vai embora. Vai. Vai embora daqui. Pega esse aqui também. Próximo. Vamos lá. Volta aqui. Mapa regional. Quem é você? Documentos, por favor. Você é de Federação Unida. Shinglenton. Shinglenton. Masculino. A sua foto parece. Você está com o passaporte válido. Vamos olhar o seu bilhete. 25. Está tudo certo com você. Manda bala. Entrou. Vamos embora. Próximo. Esteja com o documento em mão. Próximo. Bora. Mapa regional. Documentos, por favor. Ok. Vamos lá. Glórias Tóscica. Melhor país. Não, seu Zé. O que é isso? Cadê seu passaporte, filho? Aplicante deve conter um passaporte. Cadê o passaporte? Onde está seu passaporte? Passaporte. A Tóscica é tão boa. Não precisa de passaporte, não é? Não. Vai embora daqui. Ok. Eu entendo. Eu venho de novo. Ok, seu Zé. Até a próxima. Próximo. Ok. Vamos lá. Volta aqui. Mapa regional. Documentos. Vamos ver. Você é de Obristão. Obristão. Está aqui. Coristópolis. Ih, a cidade. Cidade de origem. Está zoada, hein? Está zoada. Cidade de origem. Ha! Acertei. Seu passaporte tem informações falsas. Não pode ser? É, pode. Você está recusado a entrar. Tchau. Vai embora daqui. Não quero nem ver seu papelzinho. Tchau. Próximo. Vamos ver aqui. Mapa regional. Documentos, por favor. Dá uma olhada aqui. No seu visto. Impor. Vamos para impor. Tuxcan. Está válido? Não está válido. A data está inválida, minha senhora. Você não pode entrar aqui com o passaporte inválido. Eu já vou até clicando aqui. Ok. Tchau. Vai renovar. Beijo. Beijo me liga. Próximo. Bora. Ah, estamos indo bem. Ha! Ha! Documentos, por favor. Ok. Grasting Oeste. Vamos olhar aqui o seu bilhete. 25. Está certo. Isso aqui você pode ficar com você. Mapa regional de Colequia. Grasting Oeste. É isso mesmo. O passaporte tem esse símbolo? Eu não vi, hein? Eu não vi. Tem, tem o símbolo, sim. Ok. Vamos lá. E aprovado, eu acho. Ok. Vai, bora. Tchau. Não causa problemas. Próximo. Ah, não. Sexo inválido. Cabeçudo. Droga, sem penalidade ainda. Tenho duas. Ok. Você é de sexo feminino. Sua foto está muito diferente, minha filha. Sua foto está muito diferente com a sua cara. Você não... Sua aparência mudou. É uma foto antiga. Não sei não, minha filha. Eu não vou deixar você entrar, não. Eu não vou deixar você entrar, não. Está muito diferente isso aqui. Está muito diferente. Vai embora. Ok. Acabou o meu turno. Não dá para clicar. Ah, droga. Ok. Não deixei ela entrar. Seu filho está doente e precisa de remédios. Droga. Mas que filho, filho da mãe. Ok. Pelo menos eu não alimentei eles. Eles estão com fome. Todos eles estão com fome. Vamos dar comida nessa vez. Assim a gente guarda 20 ainda. Muito bem. Bora. Ok. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu vou tentar fazer 3 dias por vídeo. Eu acho que vai dar uma série aí de uns 10 vídeos. Se você gostou, lembra de sentar o dedo no botão do like como se não houvesse amanhã. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí